Oi, meu nome é Laira, sou uma revista da banda 13 de junho de Coria do Espírito Santo. Estou aqui sendo julgado pela força e majúria. O 13 de junho apresentará como primeira peça de Rob Grace, Force Major. O 13 de junho apresentará como primeira peça de Rob Grace, Force Major. O 13 de junho apresentará como primeira peça de Rob Grace. O 13 de junho apresentará como primeira peça de Rob Grace. A CIDADE NO BRASIL Abertura 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.